Oi gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha manhã, que vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou ajudar a descarregar forno e carregar também. E é uma coisa que eu não faço sempre, mas eu já ajudei várias vezes. E ontem e hoje eu tô ajudando de novo. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é, pra quem não conhece, né? Os fornos são aqui do meu namorado, por isso que eu tô ajudando. Ele trabalha com isso, ele carrega, descarrega forno e trabalha com essas coisas. Então, ontem e hoje eu tive que ajudar ele. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, a gente trabalhando e descarregando forno. E aí 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 Agora já é 10 para as 9, a gente já descarregou o forno. E aí 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 Tô Esse forno aqui a gente descarregou ontem e já carregou também. Agora falta esse, então terminar de carregar e um lado, outro lado. E aí dá pra colocar fogo já, meter pressão. Não tô tão preta no rosto, mas a minha mão tá chua. Vou lá lavar daqui a pouco, porque o André foi buscar o café. Aí eu vou lavar minha mão antes de comer. Tá muito calor, tá fazendo 35 graus hoje. E é 9 horas da manhã ainda, então. Oi, gente! Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Não finalizei no dia que eu trabalhei nos fornos, porque eu esqueci. Cheguei em casa, fui tomar banho e aí acabei fazendo outras coisas. E não me lembrei mais de finalizar o vídeo pra vocês. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha manhã diferente, né? Achei legal a ideia de compartilhar com vocês. E me contem aqui embaixo nos comentários se aí na cidade de vocês também é comum as pessoas trabalharem em forno de carvão. Espero que vocês tenham se divertido. E se vocês gostaram do vídeo, então deixem muito, muito like, tá bom? Se tu for novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações também, tá bom? Assim o YouTube consegue te enviar a notificação toda vez que for sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá também. Arobatatipereira da Silva Underline. Vou deixar o link do meu perfil aqui embaixo na descrição. Então se vocês quiserem me acompanhar por lá, deem uma olhadinha aqui embaixo que o link vai estar ali. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Posso gravar e mostrar mais detalhadamente pra vocês se vocês quiserem, tá? Então comentem aqui embaixo e deixem muito like. Agora sim, tchau! Tchau! Tchau!